Devem passar pelo viaduto mais de 2.500 veículos por dia. O objetivo da obra é melhorar o acesso de moradores de cerca de 30 bairros ao centro de Goiânia. O viaduto vai ligar o setor leste universitário ao Jardim Novo Mundo, passando sobre a BR-153. A obra possui uma área total de mais de 14 mil metros quadrados e consumiu mais de 825 metros cúbicos de concreto. O custo do projeto foi de quase 9 milhões de reais. A estrutura é composta por 8 vigas metálicas de cerca de 54 metros de comprimento e altura de 2,5 metros cada. O viaduto tem 20 metros de largura, duas pistas com quatro faixas de rolamento e passarela de pedestres em toda a extensão. Os bairros beneficiados pela obra até então não contavam com entradas pela rodovia. E os acessos eram feitos apenas pelas avenidas Anhanguera e Olinda. Com a construção do viaduto, além de melhorar esses acessos, a promessa é de também desafogar o trânsito em outras entradas da BR-153. Isso aqui interfere em todos os outros acessos. Desafoga o acesso da avenida Anhanguera para Senador Canedo, desafoga o acesso ali do Serra Dourada para a região do Paço, para o Riviera. É um conjunto. Pensar cidade é pensar global, é pensar mobilidade de todos. As entradas do viaduto vão ser pela rua 117, no setor leste universitário, e pela avenida Ribeirão Preto, no Jardim Novo Mundo. Colocaremos drone, faremos contagens e todos os ajustes que fizerem necessários para que isso aqui de fato resulte em um grande benefício para a cidade serão feitos. O viaduto, o doutor Lauro Belchior, é uma homenagem ao médico e tenente-coronel da Polícia Militar, que trabalhou por 20 anos como intensivista e cirurgião geral no Hospital Santa Genoveva. A Goiânia foi projetada para 50 mil habitantes, hoje desenvolveu muito, estamos com mais de 1 milhão e 600 mil habitantes. E quando você tem um projeto que traz dignidade ao cidadão de poder se locomover mais rápido dentro da cidade, você está trazendo para ele confiança na gestão. E é isso que estamos fazendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.